Quer ver um negócio que deixou nós muito felizes? É a primeira vez depois da cirurgia da mão que o Helder consegue mexer a mão Olha que coisa incrível, eu não sei dizer se é exatamente o resultado da cirurgia Mas a gente já viu alguma coisa assim, é a primeira movimentação pós-cirúrgica Então eu acredito que seja E hoje também, gente, eu fui cuidar do Helder da casa E a gente resolveu tirar um diazinho pra gente curtir a primeira vez que a gente ficar junto depois da cirurgia Tá bom assim, príncipe? Depois que a dor se acidentou, eu me tornei mãe, aí foi tudo junto Então a gente nunca teve um momento de intimidade, só nós dois Então hoje é a primeira vez que isso vai acontecer A gente tem um momentinho pra gente Aí eu deixei a casa bem gostosinha, bem cheirosinha Tudo bem aprimadinho Pra gente poder assistir um filminho junto, se curtir Comprei um sorvetinho E a gente curtir a nossa análise de muita felicidade desse dia tão especial Se você também ficou feliz, deixe seu comentário E aí